Depois de Roberto Jefferson, será que o próximo a ser preso vai ser Carlos Bolsonaro ou Carluccio? Eu até tomei banho por via das dúvidas antes de fazer esse vídeo, porque banho vai ser algo que o Carluccio vai adorar tomar na penitenciária. E por falar em banho, o Bob Jeff vai pra Bangu 8, vai poder tomar banho junto com o Sérgio Cabral, Dr. Jairinho, só gente boa lá em Bangu 8. Vai ser um encontro muito especial desse trio. E também vai ser especial você dar o like nesse vídeo. Clique no botão de gostei e venha ser membro do canal, membro do canal. Aqui na membresia eu tenho conteúdos adicionais que eu não posso colocar aqui no YouTube por conta de restrições, são conteúdos sobre política e apenas R$1,99 por mês. É muito barato, dois vídeos com histórias políticas por semana. Pare de perder tempo, venha se politizar aqui com o professor Leonardo. Agora vamos falar sobre a prisão do Bob Jeff e os desdobramentos que podem chegar no Carluccio. Por que o Bob Jeff? A prisão dele tá causando uma certa controvérsia. Porque ela tem dois pontos, tem o ponto de vista político e o ponto de vista jurídico. Apesar desses dois pontos se cruzarem em algum momento no espaço-tempo, eles podem ser analisados separadamente. E do ponto de vista jurídico, tá havendo uma certa controvérsia ali. Alguns estão falando que a prisão foi correta, outros estão falando que ocorreram alguns exageros e estão criticando a prisão do Roberto Jefferson. Eu não vou entrar nesses detalhes porque não é a minha especialidade. Eu tenho uma especialidade jurídica nula, eu não entendo nada de direito. Eu falar de direito é a mesma coisa do Paulo Guedes falar de economia? Nós não entendemos esses assuntos. Eu só tô passando aqui para vocês, para que vocês fiquem sabendo que há uma controvérsia na prisão do Roberto Jefferson do ponto de vista jurídico. Mas há o ponto de vista político e é isso que nós temos que discutir nesse vídeo. E ficou muito claro que o Bolsonaro, ele é um grande bravateiro, ele é um mentiroso, ele é um bundão. Porque ele sempre fala que ele é contra as instituições, agride verbalmente o Alexandre de Moraes, fala do Barroso, fala do TSE, fala de todo mundo, mas se cala para falar do Roberto Jefferson. Que medo é esse que o Bolsonaro tem? Quem está falando pelo Bolsonaro a respeito da prisão do Bob Jeff são os puxa-sacos, são os nome-botas, como o senador Marcos Rogério, que é um papelão, é um pastelão. Isso que é o senador Marcos Rogério. Ficou falando da prisão do Bob Jeff, ficou lá para mais puxar o saco de Bolsonaro. Mas o próprio presidente da república não fala nada. Outro puxa-saco que também está defendendo o Bob Jeff da prisão, criticando a prisão do Bob Jeff, é um pastor Marco Feliciano, outro lambi-botas do Bolsonaro. Mourão criticou, foi mais discreto, mas os apoiadores de Bolsonaro, os puxa-sacos, estão defendendo o Bob Jeff e criticando a prisão. Mas o presidente não fala nada, não falou nada e ele teve oportunidades para falar. Inclusive, ele teve uma ótima oportunidade hoje, quando ele esteve no Ceará, no Cariri. Ele foi lá e fez um discurso para ninguém, não tinha ninguém, ninguém apareceu lá para apoiar Bolsonaro. Ninguém apareceu, nem o vento apareceu. Porque ninguém quer mais ficar perto do presidente da república. Mas seria uma ótima hora para ele se pronunciar a respeito da prisão do Roberto Jefferson, porque ele foi cobrado pela filha Cristiane Brasil, a filha do Roberto Jefferson. E o Bolsonaro não falou nada. Ela foi lá no Twitter, falou, olha, fala que é conservador, fala que é proteger, mas na hora do vamos ver, não fala nada. Onde está o bonitão para proteger o meu pai? E não vai proteger. Não vai proteger. Porque o Bolsonaro, ele é aquele cara que ele fica querendo falar grosso, mas na hora que a situação aperta para o lado dele, ele afina, ele espana. Ele espana. Ele não fica querendo defender a arma, vamos ter o porte de armas, tal, 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 para nos defender. Só que quando ele estava armado e dois amaneces chegaram lá e o assaltaram, ele só faltou borrar nas calças. Borrar nas calças. Bolsonaro não borra nas calças. Ele fecha, ele trava, né? Ele fica com o rabo preso. É assim que é o Bolsonaro. Mas ele não defendeu o Bob Jeff. Porque ele percebe que quando as instituições falam um pouco mais grosso, ele afina. Então perceba que essa história de golpe, essa história de militares, é mentira do Bolsonaro. É mentira, ele é um covarde. Covarde. Por que ele não defendeu o Roberto Jefferson? Porque é um aliado dele. Mandou terceiros falarem. Porque ele tem medo. Porque o recado com a prisão do Bob Jeff foi muito bem dado. Pode ter controvérsias do campo jurídico, mas no político não tem. Não há nenhuma controvérsia. Já que Augusto Aras não quer pautar as coisas, deixe as instituições trabalharem. E esse foi um recado para Carlúcio. Foi um recado para Bolsonaro. Porque Bob Jeff passa por Carlúcio. Passa. E não foi um Zé Mané como o deputado Daniel Silveira. Um paspalhão. Ele é um paspalhão. Foi alguém que é líder partidário. Ex-deputado federal. Alguém influente. Alguém importante. Foi preso. Foi preso. E as milícias digitais que o Roberto Jefferson faz parte, porque foi por isso que ele foi preso, elas também cruzam com o gabinete paralelo e os atos antidemocráticos. E são exatamente esses atos antidemocráticos que acabam tocando, tocando no Carlúcio. Carlúcio está sentado aqui e eles estão tocando no Carlúcio. E ele está dando pulinho, mas ele agosta. É isso que está acontecendo. Porque o inquérito das fake news, da CPMI das fake news, que vai ser absorvido pela CPI da pandemia, ela passa pelos atos antidemocráticos. Os ataques contra a democracia, os levantes populares querendo atacar a STF. E todos eles começaram a ser presos. Não sei se vocês repararam. Oswaldo Eustáquio, preso. Sarah Winter, presa. Alando Santos, fugiu. Seria preso também. Daniel Silveira, que ficava atacando a STF, preso. Bob Jeff, preso. O próximo é Carlúcio. Faltam umas duas, três pessoas pra chegarem no Carlúcio. Por isso que o Bolsonaro não vai falar nada. Porque ele percebeu que as instituições agem. E quando as instituições falam grosso, ele afina. Por isso que nós não temos que ter medo do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele não é alguém da ação. Ele não é isso. O Bolsonaro, ele é alguém da imagem. Ele gosta de fazer, criar imagens. Criar mitos de barro. Porque é assim que ele faz. É assim que ele trabalha. O Bolsonaro venceu todas as eleições que ele disputou. Apenas falando, mas nunca fazendo. Ele passou 28 anos como deputado federal e aprovou dois projetos. Um projeto de EPIs, uma coisa assim. E um projeto da fosfotanolamina, pílula do câncer. Isso em 2017. 2016, 2017. Ele não trabalha. Ele só cria a imagem. Ele trabalha na imagem. E ele não é sério. Algumas pessoas até falam que o Bolsonaro nem queria a votação do voto impresso. A gente falou aqui também. Por que ele não queria? Porque ele não quer que as coisas acabem se concretizando. Ele sempre quer ficar um passo acima, um passo atrás ou um patamar abaixo. Enfim, como você queira chamar. Antes de chegar. Uma etapa antes de chegar na concretização das coisas. Porque ele não quer concretizar. Ele não é alguém que finaliza. Ele é alguém que trabalha com a imagem, com a imaginação. Por isso que ele não vai dar golpe. Por isso que ele não vai dar golpe. E é por isso que a prisão do Roberto Jefferson, que o ato do Alexandre de Moraes, o assusta tanto. Porque foi um recado. Teu filho é o próximo, então abaixa tua bola. Abaixa tua bola porque a gente vai pra cima do Carlos. E aí ele tem que abaixar. Tanto é que não falou nada hoje. Nada. Não falou de STF. Não falou do Alexandre de Moraes. Não falou do Roberto Jefferson. E no meio político, foi entendido que era para o Carlúcio. O Tony de Paula, o deputado federal do PSC, cobrou o Bolsonaro. Vai esperar o Carlos ser preso pra se pronunciar? Porque eles sabem que tocou o Carlos. Tocou. Marcelo Freixo também falou. Espero que o mesmo ocorra com o Carlos Bolsonaro. Porque todo mundo percebeu. E a gente falou aqui. Foi o primeiro vídeo da manhã. Nós falamos. Foi um recado dado a Bolsonaro. E essa história de prisão do Carlúcio tem assustado o presidente da república. Porque ele sabe que isso pode acontecer de fato. Desde o ano passado. Desde o ano passado. É ventilado. Prisão de Carlúcio. Carlúcio preso. Prisão pra cá. Prisão pra lá. Essa história sempre acaba sendo ventilada. Alguns falaram de possibilidade de negociar uma saída pra que os filhos não sejam presos. Eu acho que isso aí já é um pouco de teoria da conspiração. Eu não sei se há algo mais concreto com relação a isso. Uma negociação pra que o Bolsonaro não seja preso. Pra que os filhos dele não sejam presos. Mas que há uma chance considerável. Há. E barganharam com o Bolsonaro por conta disso. Eu explico para vocês esses motivos do Bolsonaro ser tão sensível com o Carlúcio. Já falei em outros vídeos. O vídeo de ontem dos membros do canal foi com relação ao Carlúcio. E eu explico a origem de tudo isso. Que foi a eleição do Rio de Janeiro no ano 2000. Quando o Bolsonaro queria tirar a ex-mulher dele da prefeitura. Da Câmara Legislativa da cidade do Rio de Janeiro. E aí ele chamou o Flávio Bolsonaro pra disputar com a própria mãe. Porque a primeira mulher do Bolsonaro. A Rogéria. Ela é mãe do Carlúcio, do Flávio e do Bananinha. O Flávio que era maior de idade. Ele não quis disputar. O Carlúcio tinha 17 anos e disputou. Com a própria mãe. E ele ganhou. Isso causou traumas nele assim enormes pro resto da vida. Ele tem uma relação conturbada com o Bolsonaro. E o Bolsonaro nunca se perdoou por conta disso. Então, por isso que sempre quando algo toca o Carlúcio. O Bolsonaro ele fica mais sensível com relação a isso. Será que o Carlúcio será o próximo? Talvez ele possa até gostar, né? Eu tenho visto umas fotos aí do Léo Indio no Instagram. Meu Instagram é canal Profileo. O Léo Indio é acompanhado de uma morena bonita. Será que é irmã? Será que é prima? Ou será que o Carlúcio rodou? Clique no botão de gostei. Ative as notificações. Instagram é canal Profileo. Twitter é arroba Profileo Oficial. Tchau. 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 Tchau.